Olá, para você que acabou de entrar no meu canal, hoje estarei mostrando um pouco de fotografia, tá? Uma área que eu também já trabalhei, estou um pouco parado, devido a ter mudado de outro estado, o estado de Rondônia, vim morar no Pará, estou há um ano aqui e ainda não estou em atividade com fotografia. E eu quero mostrar um book fotográfico da minha filha que eu fiz, tá? Acompanha aí o vídeo, vai ser... I know I'll never love this way again So I keep holding on before the good is gone I know I'll never love this way again Hold on, hold on, hold on A fool will lose tomorrow Reaching back for yesterday I won't turn my head in sorrow I know if you should go away I'll stand here and remember Just how good it's been And I know I'll never love this way again I know I'll never love this way again So I keep holding on before the good is gone So I keep holding on before the good is gone I know I'll never love this way again Hold on So I can see you guys Please join me in consider ver olha works So I keep holding on before the good is gone